Fala galera, hoje eu tô aqui pra tá gravando o Pau Traffic. Se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, me inscreve e bora lá. Gente, esse é um jogo da Patrulha Canina, que eu joguei um pouquinho, é muito legal. E a gente pode comprar aqui também. Tem o Jason, esse carinha aqui, eu acho que eu não sei, eu tô tentando lembrar, mas não sei se é do negócio. Mas, ó, não vou comprar agora não, vamos ir com a Marshall mesmo, ó. A gente tem 102, ó, essa é o level 2, gente. Vamos lá, ó. Tem buzina, tem musiquinha, mó da hora, cara. Ó. E tá vendo lá, gente? Vai aparecer uns carros também. A gente tem que pegar o osso, né? Nossa, ó. Ó, a derrota gigante, gente. É muito legal. A gente pode parar aqui também se a gente quiser. Ó, gente, eu acho que a gente, vamos tentar passar da primeira fase. Peraí, ó, peraí, eu preciso parar. Ó, passamos já. Passamos. Beleza, level 3. Level 3. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Peraí, peraí, peraí. Ah, mano. Preciso parar um posto de gasolina, 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 gasolina. Vamos encher aqui, ó. Aí, enchem. Opa, peraí, eu preciso encher mais, preciso encher mais. Aqui, 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 aqui. Aí, beleza. Enchi bastante. Bora, bora. Agora vamos... Vim aqui, ó. Ó os ossos, ó os ossos. A roda gigante, tem prédio também. Que da hora, gente. Lembrando, vai aparecer uns carros também aí. Vai começar a aparecer. Só não sei porque... Ah, vai começar, tá vendo? Começou. Se a gente começar ainda rápido... Ui, meu Deus. Só que a gente não pode ir muito rápido. Porque o problema, gente, é se a gente ir muito rápido, acaba batendo. Eu quero bater no carro só pra ver o que acontece. Nossa, aqui é uma ambulância, eu acho. Nossa, perdemos o osso, hein. Vamos lá, vai. Vou bater no carro pra ver, ó. Vamos... O problema é que eu não quero bater no ambulância, né? Até ajuda, cara. Eu também não quero passar de nível. Vamos bater nesse aqui, vai. Eita, bate... Nossa! Ixi, o carro é blindado, gente, ó. O carro é blindado. Ah, a gente morre. Ah, entendi. A gente morre. Caraca. Então a gente não pode bater nos carros. Beleza, agora vou mandar na velocidade máxima. Velocidade dos deuses aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Nossa, mano. Passei de todos os carros. Ó, passei até da mãozinha, né? Ó, vamos andar em 180 por hora. Ah, mano, tô perdendo o osso. Ó, aquilo ali é uma ambulância, hein. Vamos passar por isso aqui. Wings, ah, a gente andar muito rápido, a gente perde coisa. Vamos andar rápido aqui, ó. Opa, cuidado. Olha, olha o... Olha o carro doido, cara. O carro doido. Então, onde esse carro veio? Sei lá, gente. É, cada coisa... Tem ônibus também, gente. Aparece ônibus. Vamos, 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 vamos. Ai, ai, ai. Nossa, o caminhão. Parece que o caminhão decubou o osso. Sai daqui, caminhão. Sai daqui, caminhão. Olha aqui, ó. Ah, tá vendo, gente? Tem um ônibus. Eu deixo que vocês viram, né? Tava do meu lado. É só voltar o vídeo que vocês vão ver. Vamos. Passa por aqui. Nossa, meu Deus. Quase bati na ambulância, gente. Nossa. Foi muito quase. Vamos andar aqui. Nossa, quase que eu... Meu Deus, o que aconteceu? Eu acho que eu bati no carro. Eu acho que eu bati. Nossa, nossa. Meu Deus. Meu Deus, eu perdi o osso, mas... Quase, né? Muito quase. Ela tem osso aqui, ó. Beleza. Beleza. É engraçado que os carros ignoram aqui, gente, o... Esqueci o nome. Ó, o caminhão derrubou o osso pra gente aqui já. Legal. O caminhão vem com ossos, né? Ai, ai. E o mais engraçado de tudo, parece que ele derruba o osso, só que se você ver ali não tem nada. Estranho, né? Bem estranho, ó. Ó, tem um táxi aqui, gente. Um táxi. Vamos lá. Vamos andar pela cidade. Gente, ó. Vamos falar sobre o meu trabalho aqui, ó. Vamos falar sobre... Às vezes... A gente tem... Ah, é... Peraí. Deixa eu passar aqui, porque eu quase tava batendo no negócio ali. Ela apaga o fogo, né? Ajuda as pessoas. E quando... Não tem nada... Eita, peraí. Peraí. Espera. Deixa eu contar a história. Deixa eu contar... A história. Vamos lá. Lá, level 4. Aí eu fico de boa aqui, andando pela cidade. De boa aqui, ó. Então vamos, né, cara? Aqui. Vamos. Vamos, vamos andar rapidão. Agora vamos tentar chegar na velocidade máxima. Vamos, ó. Vamos. Andando rápido, sem bater nada. Vou bater... Não. Como assim, cara? Ai, 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 gente. Ai, que engraçado. Eu falei, ó, não vou bater. Eu bato. Vamos lá de novo, gente. Vamos, vamos, vamos. Agora é sério. Agora eu vou andar. Vou usar de máxima. Que é 181. Sem bater nada. Vocês vão ver, ó. Vou, não vou bater em nada. Não vou bater. Se os carros não virem pra cá, eu não bato, ó. Porque eles andam também, gente. É isso, é... Ó, passando pelo ônibus. Ah, perdi osso. Peguei só um, cara. Cadê? Caminhão, dá mais osso aí pra gente. Dá osso aí pra gente. Aqui, ó. Ó, vou bater, vou bater, vou bater. Não bate, não. Vamos, vou bater. Vou bater, vou bater, vou bater. Vou bater, vou bater. Não. Trolei vocês. Vamos lá, vamos. Vamos andar aqui, ó. Na velocidade máxima. Sem bater. Eu quero pelo menos chegar na... Na fase 5, né. No level 5. Vamos lá. Uou. Anda aí, cara. Ó. Só andando pelo lado e pro outro. Nossa. Perdi. Caminhão deu muito osso. Acho que não era o caminhão. Não sei. Ó, a ambulância deixou cair osso aqui. Ó, tá que susto. Acho que o caminhão tava indo de ré. Porque eu ouviu e falei, ué. Nossa, tem três caminhões iguais. Ah, não. Tem dois só. Porque era um ônibus. Vai, caminhão. Dá mais osso aí pra gente. Nossa. Eu tô perdendo muito osso, gente. Cadê? Cadê? Ah, mano. Eu tô perdendo muito osso. Sério isso? Ah lá, mano. Eu saio e aparece. Eu saio e aparece. Vai, vamos. Vai dar um osso pra ir pra mim? Ah, cara. Aqui, ó. Osso, osso, osso. Beleza. Não, não buzinado aqui. Passa. Vou passar de todos os carros. Vamos dar tapa. Ó. Ó. Meu Deus. Meu Deus, gente. Mas bom, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreve. Valeu. e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.